Fala aí minha galerinha do canal Araraburi, sejam todos bem vindos ao nosso canal galera Graças a Deus, 1º de janeiro de 2020 galera, o ano começou, é isso aí, esse ano a gente vem com tudo galera, o canal aí vai crescer esse ano, a gente vai fazer o máximo possível pra melhorar, vem com uma proposta muito bacana galera, o vídeo hoje já vai ser, agradecendo por tudo galera, 2020 aí vai ser o melhor ano da nossa história galera, vai vir com muita novidade, já tô aqui acabando de acordar, já é quase meio dia galera, dormi muito hoje aí, já é quase meio dia, acabei de acordar galera, então a gente já vai lá pro canhão, a gente saiu de lá, que não é na casa da minha mãe né, então a gente saiu de lá, já era 2 horas da manhã, tava tudo bem, graças a Deus, não teve muitos fogos aqui perto galera né, então foi bem tranquilo, não tive nenhum problema com um ou outro fogo lá que teve, mas graças a Deus ficaram todos tranquilos, fiquei um pouquinho lá com eles também, mas não tem nenhum problema que a gente sabe que essa época do ano é perigosa, sabe que fogos tem muitos casos aí que morrem, é a época que os veterinários mais atendem aí, então a gente graças a Deus passou tudo bem, agora a gente vai chegar lá rapidinho pra ver como tá a situação da galerinha lá e aproveitar o nosso primeiro dia do ano galera, é isso, muita paz, muita amor, muita alegria, felicidade, muito sucesso pra todos vocês galera, que bom função, e é isso aí galera, já estamos aqui no canil, já trocamos a roupa, botamos aqui o uniforme de briga aí, pra lavar, porque pra lavar o canil não pode tá arrumado não, sabe que vai se sujar mesmo, isso aí ó, rapaziada toda bem, deixei os três juntos ontem aqui, vocês galera, hoje tem alguém fazendo aniversário aí gente, aniversário de um ano do Tri Russo galera, aniversário de um ano, esse carinha aí ó, tá fazendo um aninho, é isso aí, ele é tequila aí galera, ô meu garoto, parabéns, cadê a música de parabéns pro Tri Russo, quem é que tá fazendo aniversário, é quem que é o aniversário antes, aniversário antes mais lindo do mundo, é esse garotão aí, sucesso, sucesso, então é isso aí minha galera, vamos lá pra primeira limpeza do ano, vamos limpar esse canil aí, e é isso aí, tá tá, é isso aí galerinha, terminada a primeira limpeza do ano galera, vamos lá, vou pegar ali o ruti pra vocês verem o aniversário antes galera, é isso aí, nosso canal tá com a cara nova galera, vai lá, se inscreve, deixa um like aí, vamos ver se a gente consegue 30 likes nesse vídeo aí, será que consegue? Então vamos ver se eu contamos com vocês no inscrito, aí galerinha, esse daqui é o nosso aniversário antes do ano, o Russinho galera, fazendo aí um aninho nesse dia primeiro, vamos cantar os parabéns pra ele, olha o nosso garoto como que ficou lindo gente, o moleque é pequeno, mas é um pouco ó, é uma tona, olha o tamanho, é uma grossura, o garoto tá demais, é isso aí galera, vamos lá, já se inscreve no canal Arara Bulli, ativa o sininho aí das notificações, segue a gente lá no Instagram também, Titane Underline BK, e o nosso Facebook do Arara Bulli, galera, é isso aí, e até o próximo ano, galera, agora só aqui ó, aproveitando o churrasquinho com o Cristiano, meu amigo tricolor, não, tá aí não, tá aí, é tricolor, é tricolor, aqui ó, essa rapaziada aqui é tricolor, aí, depois que o Flamengo perdeu, todo mundo virou tricolor aqui, ó, o foguinho já tá aquecendo aqui, não é só o filé de cachorro, não, não é, canım ó, valeu PDF, qual o nome do canal Praisés? Você que vai falar aqui, qual é o nome do canal, fala, 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 se inscreve no canal, deixa um like, deixa um like, e ativa o sininho, mas como o nome do canal? Caralho Ararabuia, tu não sabe? Acho que sim. Capo de Irmã, meu Deus, sim. Ararabuia. Pessoal da pizinha aí, ó, o rambo vai sair, tem a primeira geral de bucho cheio. Pera aí, dá um alô lá. Alô, rapaziada. Alô, rapaziada do canal.